Fala galera, estou curioso com a posição de Samir, vamos lá. Vamos começar aqui, na Della Riva, eu gosto muito dessa pegada aqui, com a palma para baixo, pegando aqui no final da calça, fazendo a guarda Della Riva, eu gosto muito de fazer a Della Riva curta, não botando o pé do outro lado, esse pé aqui é sempre me assessorando, dependendo do que eu vou fazer, ele vai empurrando ou ele vai puxando, a perna do meu adversário, eu vou fazer a pegada na gola, a gola de cá é importante, não pega nessa aqui não, vou falar para você já já, então o que eu vou fazer lá no começo, eu vou puxar o mestre e eu vou usar minhas pernas também, eu estou com dois ganchos, o gancho da Della Riva e o gancho de trás da coxa, então vou puxar ele para mim, puxei ele para mim, agora eu vou dar uma esticada nele para lá, é muito normal que o nosso oponente ele apoie a mão no chão, aí ele vai querer voltar, só que eu vou botar o meu pé bem no quadril dele, que eu dou uma esticadinha para o meu joelho entrar, quando o meu joelho entra eu tenho total controle aqui da posição, eu estou numa guarda, na one leg, estou com controle, e olha como é que essa aqui é importante, que eu mantenho o meu oponente afastado, se fosse essa aqui, ele consegue vir para perto de mim, essa aqui eu mantenho afastado, não consigo, é, aí agora o que eu vou fazer, eu vou esticar a minha perna e também levantar a perna dele com a minha mão, ó, aqui ó, enquanto eu faço, eu começo a subir, recolho minha perna de baixo, subo, e já estou na passagem, eu gosto de fazer, muita gente só passa para o lado de cá, eu gosto de fazer um, dois aqui, ó, eu venho para o lado de cá, aí meu oponente se encolhe aqui, eu passo para o outro lado, aí eu puxo as minhas mãos, ajusto do velo para fora, e estabilizo a passagem aqui. Agora eu quero ver, pegadinha, eu quero ver te fazer rápido, vai, bora, deita aí, sem falar, hein, valendo. Que isso, mulher? Aí galera, Samir Shanti, internacional, High Nice to Meet you, fala para a galera aí, no YouTube da galera, preste já aqui a academia, o bolão, o YouTube do bolão, fala aí. É, galera, é, é, por favor, vem aqui, conhecer o mestre, treinar aqui na academia, pô, é um dos meus professores, tenho muito respeito, muito mesmo, ídolo do jiu-jitsu, da minha geração, e dá a moral do YouTube também, hein, curte lá, comenta, e se inscreve, compartilha aí. Valeu, irmão, tudo junto. Fala, galera, celebridades, porra, hoje estou internacional mesmo, estamos aqui diretamente da Califa, High Nice to Meet you, my pleasure, Samir Shanti, é isso, tá certo? Tá certo, mestre. Porra, isso aqui, meu irmão, com esse moleque que dá as antigas, o Desculpa, a chamarela, foi o que, noventa e... Noventa e sete. Noventa e sete, treinou comigo lá em Copacabana, na academia da Francisco Sá, que eu tinha a primeira academia, que hoje em dia é a academia do Ricardinho Vieira. Porra, maneiro, hein? É. Ficou o quê? Ficou um aninho lá, né? Ficou um pouco mais, acho que foi de noventa e sete até quase dois mil. Porra, caralho, maneiro, hein? Ficou até... Ficou até que faixa? Laranja. Laranja, hein? Ficou até laranja. Chegou a competir na academia? Competi, não, na verdade, a gente foi pro campeonato, né, mas eu não tive oponente. Ah, é, porra, a gente tinha... Isso aí, antigamente, né? Copa Company de noventa e nove. É. Aí a gente foi lá, foi lá no clube do Flamengo, se não me engano. Aham. Aí a gente foi lá, mas eu não tive luta. O Sami, eu acredito eu, que ele entrou por causa do irmão, né? Foi. O neto, o irmão dele é meu, faixa preta, que maneiro, o José Neto. E aí, cara, esses caras, irmão, muito maneiro. Então isso é bom, pra você ver como é que é o jiu-jitsu, né? Uma coisa puxa a outra, o irmão puxou isso aqui. E aí, cara, e aí depois tu foi, passou pra outra academia, né? Foi, eu... Como é que foi esse... Então, eu comecei porque eu fui lá na entrega de faixa do neto, do meu irmão. Ele ia ganhar a faixa amarela. Meu irmão, acho que tinha 12 anos, 13 anos, ele ia ganhar a faixa amarela. Eu fui lá. Aí, pô, geral, vai, vem treinar, vem treinar, vem treinar. Eu falei, ah, beleza, eu vou treinar. Aí, como o horário de criança não batia com o horário do meu irmão, só que não batia com o horário da minha mãe de me levar, não tinha ninguém pra me levar. Aí tinha a academia do Fabrício ali pertinho de casa. Caraca, Fabrício Martins. Isso. Aí, era literalmente no quarteirão da minha casa, né? Então eu comecei lá, fiquei um ano treinando lá. Aí, quando o horário da minha mãe mudou, eu falei, agora é a hora de ir lá pro mestre. Aí eu fui, foi quando eu comecei a ir com... Minha mãe me levava, eu voltava com o meu irmão, porque não batia o horário da escola do meu irmão, não lembro como é que era a mesma situação, mas quando eu tive a oportunidade, eu fui. Aí eu fiquei lá, foi quando eu fui, em 97. Aí, mas eu gostava muito de jogar bola, né? Ah, é? É. E aí, não seguiu, não, o futebol? Aí eu fiquei três anos nessa fissura aí, né? De jogar futebol, né? Até, acho que, 2003. Jogou a jogar na escolinha? Fiz, fiz, cheguei a jogar na escolinha, cheguei a fazer peneiras e tal, joguei em timezinhos. Eu queria, tinha muito gasto pra fazer isso, mas, é, é, sei lá, eu não sabia o que eu queria, muito moleque, né? É. Aí, depois, em 2003, três anos depois, foi quando eu encontrei o Alanzinho, o Alanzinho já era meu, é, era meu vizinho de porta, do meu pai, né? Vizinho de porta ali na, ali na Anitta. Aí ele, pô, vou voltar a treinar. Anitta Garibaldi. É. Aí ele, pô, vou voltar a treinar, acabei de pegar a faixa preta, foi 2003, janeiro 2003, ele acabei de pegar a faixa preta, tô aqui dando aula na Carson. Aí eu falei, pô, beleza, vou aí amanhã. Aí voltei. Na Carson mesmo, 414, lá na Carson? É, lá na Suva Castro, é. Aí eu voltei lá e fiquei lá, fiquei lá até a preta. Que maneiro, cara, que maneiro. O Alain é, faz a preta do Ari, né? É. Do Ari do Juninho. É, acho que é do Marcelo Alonso, do Marinho, acho que tava uma galera ali, né? Sei, sei. Pô, que legal, então tá em casa, pô. Exatamente, exatamente. Que maneiro. Fiquei com Carson Grace e até, é, pra sempre, até a preta, né? Aham, e aí tu pegou, descobriu, foi pra América. Então, eu comecei a competir muito. Aí, de marrom, eu fui pros Estados Unidos pra lutar o Mundial. O Mundial tinha... Olha só os competidores que eram esse cara, essa geração. Que nem eu tinha na minha época. Fábio, Gigi, Traven, Castelo Branco, Vita, Johnny, Janjaque. Olha só esse cara, olha o nome dos caras que ele competia. Desde a Azul, hein? Desde a Azul, Rafael Mendes, Guilherme Mendes, aí depois... Só Broca, mesmo. Depois Cobrinha, Bruno Frazato, Mário Reis, é, só essa galera aí, né? Só, só a casca grossíssima. É, e aí fui de marrom, aí Farias, aí de marrom eu fui pro Mundial pra lutar e surgiu a oportunidade pra eu ficar lá e tal. Na Califórnia. Na Califórnia. Eu fui pra lá pra lutar, fui treinar na época, é, é, muito amigo meu, Caio Terra, ele tinha ido pra lá no ano anterior, aí eu fui lá, fiquei treinando com ele pra lutar e surgiu a oportunidade de uma filial da academia que ele tava, que ele tava dando aula, surgiu a oportunidade pra ir pra lá. Aí eu era faixa marrom ainda, mas meu professor já tinha falado, né, o Alanzinho já tinha falado, sabe, é o teu último campeonato de marrom, depois do Mundial, eu vou te graduar pra preta. Aí eu voltei, aí eu lutei o Mundial, fiquei em terceiro nessa ocasião, fiz quatro lutas, quatro ou cinco lutas, gente pra caraca nesse... Agora era o teu peso mesmo? Eu era pluma, pluma, caraca, eu era pena e pluma, na verdade, né, de marrom eu ganhei o europeu de pena, aí depois ganhei sul-americano, brasileiro, se não me engano, e aí depois eu fiquei terceiro no Mundial, tudo de pluma, eu lutei só o primeiro que foi o europeu de pena, aí eu desci pro pluma, eu bati, eu sempre fui nas duas categorias. É, eu também tinha isso, eu era leve e médio. Então, eu sempre fui nessas, aí desde azul, eu era pluma, aí na roxa eu fui pra pena, depois voltei pra pluma, e fiquei nessa oscilação. Aí eu gostava dos maiores lutar de pena, lutar de pluma, desculpa. Mas o europeu, nem lembro porquê, mas eu falei, ah, não vou de pena. Aí deu certo, ganhei... E europeu você ganhou também? Ganhei, finalizaram todas as lutas. Porra, que maneiro, cara. Ganhei europeu duas vezes. O Gui e o Nogui? O Nogui europeu eu nunca lutei. Ah, não. Eu quero agora lutar em outubro, pela primeira vez. É uma das razões que eu tô aqui hoje, né? Aham. Que é pra lutar o brasileiro sem kimono, né, amanhã, porque eu já fui campeão mundial, pan-americano e nacional dos Estados Unidos. Caraca, de sem kimono. Sem kimono. Maneiro. Então eu queria fechar ganhando o brasileiro e o europeu. Eu nunca lutei, né, agora eu tô tendo a oportunidade de lutar. Se eu quiser eu vou ganhar esses dois pra completar o álbum de figurinha ali. Ah, maneiro, mano. Se Deus quiser eu vou completar. Cara, maneiro. E preparação, Samir? Como é que tá? Preparação. Não, tá muito bem. Preparação física? É. Tá muito bem. Eu faço a preparação com o Ítalo Villardo. Porra, então... Teve aí agora, né? É, teve aí agora. Esse cara é um monstro, né? Ele é. Então os caras que eu tiro o chapéu atualmente, da atualidade, é o Ítalo. Mas antigamente, que a gente tava até comentando aí, eu e ele, pra mim era o Paulo Caruso, né? O Paulo Caruso era um cara que tinha um conhecimento vasto, até hoje ele é treinador. Quem sabe que é preparação física é com ele, né? Peguei muita, muita dica com ele, que eu também sou preparador, mas eu sou formado em educação física, mas a minha área mais é o de justiça esportivo, de dar aula, eu gosto muito dessa coisa, você sabe disso. Eu amo, eu tenho a paixão do cara chegar aqui zero, daqui a seis meses, a um ano, o cara tá, meu irmão, outra pessoa. Né? Você tá dando aula também, sabe disso, né? É uma coisa assim... Transforma a vida, transforma todas as áreas da vida, né? É. Isso que é o mais, a gente domina, Néstor, eu sempre tive essa filosofia, a gente domina um instrumento que muda a vida das pessoas, muda completamente todas as áreas da vida da pessoa, muda a saúde, muda a saúde mental, física, muda em termos de defesa pessoal. Eu acho que muda uma coisa que muita gente não fala, mas eu gosto muito de falar. social. Com certeza. Social. Porque a primeira coisa que o cara, quando ele entra na academia, eu falo todas as entrevistas, eu falo isso, ele ganha uma família. É. Isso aqui é uma família, bro. É. É. Entendeu? E hoje em dia ainda, muita gente, eu vejo muito isso lá na minha academia, muita criança chega com problema de integração. É. Poxa, ele é muito sozinho, ele é muito tímido, introvertido e tal. Isso, isso. Seis meses, um ano, outra criança. Já tá, a nariz é... É. Já tá falando que todo mundo brinca, faz piada. Seguro, né? Seguro. Seguro. É mó barato isso, cara. É outra coisa. Eu curto muito isso, cara. Porra, não tem explicação. Mas o Ítalo, cara, é um cara sensacional, bicho. Eu faço, ele faz, ele cuida da minha parte física há 10 anos, desde 2014. Que maneiro, que maneiro. Em 2013, ele foi pra lá, ele fez o nosso treinamento presencial. Fez o camping? Ele fez o camping presencial nosso. Que maneiro, cara. Aí foi quando, eu treinei com ele a primeira vez, foi em 2010. Eu vim pro Brasil, eu já conheci o Felipe Costa, conhecia o próprio Queixinho, que hoje é meu sócio, a gente, aí eles treinavam, aí eu fui treinar com ele, fazer um treino de jiu-jitsu com a galera, e ele comandava a parte física. Então, foi quando eu conheci ele, tive um primeiro contato. Já sabia que ele fazia a preparação do Abirian, que era, pô, uma pessoa que eu sempre, sempre, é... Espelhou. Espelhou muito, né? É um cara que é, pô, monstro. Caixa grossíssima, treinava comigo, me batia muito. Aí, ele já fazia a preparação do Abirian, aí, quando eu tive a oportunidade de treinar com ele, mas como eu me mudei pros Estados Unidos, nunca procurei, mas aí, em 2013, ele foi pra lá, fez nosso camp, aí eu falei, pô, quero fazer, quero que ele cuide a minha parte física. A gente começou em 2014, e eu tô com ele desde então. Dez anos, literalmente, aí. Pô, é legal, e bons resultados, né? Sim, sim, não, é, eu acho a atenção dele sensacional, sabe, pô, a gente tá a milhares de quilômetros de distância. Cara, como mudou a preparação, a gente, pô, a gente corria, a gente dava tiro, né, uma tiro na esteira e tudo mais, hoje em dia, meu irmão, é disso, é específico. É. É uma coisa muito específica, muito, sacou? E eu acho que o cara que tem, o campeão, eu sempre falo isso, campeão, pro cara ser campeão, ele tem que primeiro ter foco, e tem que ser aquele cara, meu irmão, que vai ser repetitivo, ou seja, você tem que fazer o que o mestre manda, não adianta. Você não seguir aquela, é uma cartilha, e aquela cartilha tem sangue, suor e lágrima. Tá escrito logo na primeira página ali, meu irmão, sangue, suor e lágrima. Se eu não seguir aquilo, concorda? Não tem atalho, né? Não. Muita gente busca por atalho, o jiu-jitsu não tem atalho. É tempo no tatame, fazer as coisas certinhas, e chega no nível, mestre, que eu sempre falo isso pros meus alunos também, chega no nível, que é um nível muito alto, muito equiparado, de uma coisinha faz a diferença. Faz. Então você fazer uma preparação física certa, e você fazer uma preparação física errada, chega no oitavo minuto de luto, uma luta de dez minutos. Nossa, abriu o bico, o cara tá lá, meu irmão. Exatamente. Tá lá, já vi várias lutas virando e... Decidido no finalzinho, né? É. Então eu acho, eu sou muito regrado. Eu já virei na luta em dez segundos. Aí. Tava perdendo, virei a luta, raspei, botei gel na barriga. Aí. Eu sou muito regrado, mestre, com a minha alimentação, com a minha preparação, com o meu treino, sempre fui, sabe? Sempre fui um moleque muito regrado, desde novo, desde novo, sempre fui muito regrado, sempre soube o que eu quis, ali, né, quando eu comecei minha carreira profissional no jiu-jitsu, e eu sempre fui muito regrado, e o jiu-jitsu me ensinou isso. E eu levo essa... E eu levo essa... Isso pra todas as áreas da minha vida. Aham. Isso é uma das coisas, né, que o jiu-jitsu... O jiu-jitsu me moldou, né? Eu treino desde criança, então o jiu-jitsu me moldou. Então, uma das coisas que o jiu-jitsu me ensinou muito é você ser disciplinado, né? Completamente. Eu acho que se você não levar isso pra você, cara, você tá perdido. Eu sempre falo aqui, meu filho, né? Meu filho sempre fala pra ele, eu falei, cara, quer ter os amigos? Os caras do jiu-jitsu. Desculpa. Meus amigos são os caras do jiu-jitsu. Eu não tenho outro aqui, porra, aqui eu não tenho negócio que o cara vai te levar pra um mau caminho. É. Aqui você parece uma escola de, meu irmão, de... Além de lutadores, de uma grande amizade. É. É um palco, assim, de... Porra. É. É uma coisa que a gente... Que muita gente nem para pra pensar, mas a nossa amizade dentro do tatame é tão grande que eu confio que, porra, se eu basticar meu braço, quando eu bater, você vai soltar. É, eu confio que isso vai me dar um estrangulamento e se eu bater, você vai soltar. É, verdade. Então, é uma confiança que, cara, a gente não vai dar nosso braço, nosso pescoço pra qualquer um, né? Completamente. Então... Então... Se eu fosse falar uma frase pra galera, que frase, fala ali, uma frase, assim, porra. Ah, uma coisa que eu falo muito pros meus alunos é que os dias difíceis contam por dois. Eu levo isso muito pra mim, pro meu treino. Tem dia que eu chego na academia cansado, que eu chego na... Às vezes sem saco de treinar, sabe? Eu chego na academia cansado, passo por dia, fui complicado, estresse mental, qualquer coisa. Cara, quando eu saio do... Eu vou treinar. Quando eu saio do tatame, é como se eu tivesse... Porra, esse treino valeu por dois, porque era muito fácil eu ter falado não. É, é, é. Hoje é o dia que eu tava assim, tava moído. Exatamente. Porra, meu irmão. Nada que satisfaz a turma aqui, a galera, o ambiente. Exatamente. Aí eu falo pra galera, eu falo, caraca, tem dia que eu vou dar aula, aí eu tinha que estar fazendo esse treino, porque, porra, eu tô fazendo a preparação, vou lutar, é parte do meu treino e tal. Eu falo, quer saber, esse treino aqui vai contar por dois, porque é aquele dia que o seu aniversário, de repente, nessa oportunidade, ele não vai fazer. Então, você tá fazendo o seu e tá ganhando o que ele não fez. Porra, isso aí. Então eu penso, cara, os dias difíceis, aquele dia que, porra, você tá com preguiça, você vai ficar em casa, você não quer ir pra treinar, bota na cabeça que os dias difíceis valem por dois. Isso aí. E aí você vai, você não vai, não vai falhar. A outra coisa que eu gosto muito de perguntar pros meus entrevistados, e o momento perrengue? Tem um momento perrengue, um momento assim que foi, porra, meu irmão, hoje foi perrengue, hoje foi... É. Não, esse momento aí, como eu falei, é o momento que... Por exemplo, vou te dar um exemplo, o Shaolin perdeu o voo, que eu não sabia falar inglês, o Robinho, o Robinho foi fazer uma caminhada com o Dedé, o Dedé, ó, eu vou voltar pro hotel, tu continua aí. Aí o Robinho continuou, mas depois viajou, porque ele não sabia onde, ficava no Japão. Caralho. Entendeu? Esse é o esperrengue, assim, o... Qual o nome dele? Ele tava nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ele também se perdeu na Inglaterra. Meu irmão, muita parada, muito engraçada. Meu problema, eu acho que um... Tem alguns, né? Claro, se eu parar pra pensar assim, de super desafio, mas tem um aqui que não tem muito tempo, eu fui lutar, eu fui lutar o Mundial e eu tava... Eu moro na Califórnia, né? O Mundial era em Vegas. Em Vegas. Aí eu peguei o voo. O voo é curto, é de uma hora e meia. Às vezes, muitas das vezes, eu dirijo. São sete horas dirigindo na minha casa, muitas das vezes eu vou dirigindo. Dessa vez, já, eu comprei o voo, vou de avião. É, vai competir, pô. É, exatamente, vai ficar mais de boa. Aí eu cheguei lá, o voo tava atrasado. Aí eu falei, caraca, o voo atrasou, vou chegar lá, pô, tá à noite, né? Eu queria mais tempo, eu gosto de chegar mais tempo pra descansar e tal. Eu falei, pô, é... Mas beleza, aí beleza, vai dar tempo. Aí chegou o voo, atrasou de novo. Eu falei, caraca, meu irmão, o voo atrasou de novo. Aí eu fui lá pro cara e falei assim, meu amigo, olha só. O voo vai atrasar mais uma vez? Porque eu vou ali, alugo o carro e vou dirigindo, porque eu não quero chegar muito tarde, não. Por enquanto, ainda dá pra eu dirigir. Se for atrasar mais, já vai ficar complicado eu dirigir. Não, não tem problema não. Pá, beleza. O voo atrasou mais uma vez. Mas que louco. Eu falei, caraca, eu vou chegar lá de madrugada pra lutar nove da manhã. Caraca. Aí eu falei, beleza. Meu irmão, Deus sabe todas as coisas, vida que segue, vambora. De madrugada, o voo é cancelado. O voo é cancelado, eu fiquei revoltado. Falei, caraca, eu vou pegar um carro agora. Só que eu ia chegar uma hora antes de lutar. Dirigir sete horas pra lutar. É. Aí, pô, esperei, peguei o voo, cheguei lá. Minha categoria tinha acabado de começar a lutar. Caraca, consegui lutar? Não consegui. Não consegui lutar. Não consegui lutar. Caralho, pô. É. Perdi um mundial. Perdi um mundial aí, bom. Treinado. Treinado, dieta, peso. Pro detalhe, né? Pro detalhe... Ah, fiquei louco, mestre. Cara, imagina, cara. Aí eu meti o pé, meti o pé, cheguei lá, mas não consegui chegar a tempo. Tomei o W.O.? Tomei o W.O. Tomei o W.O. E tava na segunda rodada. Tinha acabado de passar a primeira luta. Eu cheguei na segunda rodada da competição. Mas eu botei na minha cabeça, eu falei, ah, não era pra ser, ano que vem tem mais, vambora. Porra, isso aí. Porra, caraca, você foi sinistra, hein? Foi, 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 foi. Fiquei louco. Caraca, fiquei louco. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se, porra, xingava todo mundo, se eu ficava de boa, se eu ficava revoltado, se eu deixava... Quais são os seus, você vai competir agora e tal? Quais são os teus projetos futuros, assim? Eu tô, eu tô abrindo minha segunda academia, tô abrindo um restaurante atrelado à minha academia, eu tô bem focado na parte, na parte de negócios, do jiu-jitsu. Legal. Eu sou, eu, desde o ano passado, eu comecei a empresariar atletas, eu tenho alguns atletas que eu empresario lá nos Estados Unidos. Ah, legal, brasileiros meus ou até americanos? Tenho, eu tenho brasileiro, tenho até europeia. Você tá levando? Não, então... Tá levando, como é que é o canal que você faz? Não, basicamente... De repente, se você quiser... É, basicamente são atletas, são atletas renomados já, né? Que eu, que eu ajudo eles no gerenciamento de carreira. Certo. Eu ajudo eles na negociação de lutas. Você pode citar alguns? Eu tenho o Gabriel Souza, tenho a Fion Davis, tenho a Nathiela de Jesus, tenho a Maísa Bastos, tenho o Pedro Machado. O Pedro Machado é da Barra. É, é, é. Aí eu tô com essa galera, a galera, pô, muito boa, a Maísa, cinco vezes campeão mundial, a Fion, campeã do ADCC, campeã mundial, kimono, sem kimono, a Nathiela também campeã mundial absoluto, então tem a galera muito, muito boa aí que eu agencio, então eu fecho lutas pra eles, eu... E ajudo eles também no direcionamento da carreira, sabe? Claro, legal. A gente planeja, faz o planejamento de carreira pra eles. O juiz tá muito profissional, mestre. Muito. Então, porra, se eu tivesse naquela época, eu tava explodindo agora. Exatamente. E eu falo que eu, assim, eu peguei, eu peguei as duas eras, né? Eu peguei o início aonde eu falo, até falo, meu primeiro mundial, eu ganhei o mundial em 2010 e eu ganhei 200 dólares de premiação. No último mundial que eu ganhei foi 2016, eu já recebia salário que pagava minhas contas e mais premiação e etc. Então, é uma diferença muito grande em seis anos. De 2010 pra 2016, foi duas realidades completamente diferentes. Em 2018, eu tava viajando o mundo, lutando luta, que, pô, graças a Deus, eu comprei minha primeira casa com o dinheiro dessas lutas. Que maneiro, né? Então, eu consegui pegar o início da profissionalização do jiu-jitsu, né? Aí, então, hoje... Foi o ADCC, né? Não, foi o ACB. Foi o ACB. O ACB foi uma federação que entrou aí com... Eles entraram, cresceram muito, assim, entraram muito bem no ramo. Lá nos Estados Unidos. Na verdade, eles são russos. São russos. E fizeram no mundo inteiro. Já lutei em Barcelona, já lutei na Rússia, na Chechênia, na Polônia. Eles levaram... Teve aqui no Rio, teve... Desculpa, em São Paulo. Então, eles levaram o evento pra vários locais. Tudo no Gui? No Gui ou... Os dois. Os dois. Os dois. Os dois. Teve kimono, teve... Eles fizeram um GP, né? De kimono e sem kimono. Aí, definiu os campeões. Aí, depois, você lutava pra defender seu título e tal. Bacana, hein, cara? Foi muito legal. É, uma galera... Pô, eu lutei no mesmo card. Era eu, Queixinho, né? O Paulo Mial, o João Mial, André Galvão, Romulo Barral. É... Tanquinho, Davi Ramos. Caraca, só, irmão, só um monstro. É. Aí, no card... É, um card daqui, teve Buchecha, Leandro Lô... É... Com que nesses nomes aí que você já falou aí que você lutou? O João Mial, esses caras? Lutei, lutei muito com o João Mial e tal. Lutei. É, eles chegaram... Eles chegaram na preta, eu já tava... Já tava parando. Já tava começando... Diminuindo, né? Diminuindo. Já foi ali... Eu comecei a diminuir mais em 2019. Eu lutei coisa a primeira vez, acho que foi em 2015. Entendi. Já tava... Já tinha aí um... Já tava no meio pro final, né? No meio pro final ali da minha... Da fase adulta, da minha faixa preta, né? Você tá com 30 aí? Faço 36. É, foi na época que eu parei. É. Aí, eu tô ali ainda... Eu tô ainda agora lutando bem mesmo. Eu parei, porque quando eu fui lutar os dois marchas, que não tinha marcha naquela época, era a categoria... É, não tinha... Eu fui lá e não tinha luta, aí você ganhava a medalha e a minha medalha é honra e o mérito. E aí, eu... É, é muito diferente. Aí você toma a decisão de dar aula, né? É, como eu falei, o juiz mudou muito, né, mestre? É. Então, agora, a minha categoria de máster, esse final de semana, tem mais gente do que a de adulto. Eu tenho mais lutas no máster do que eu teria se eu fosse... Caraca, é subierro, é subierro, valeu. É, o campeonato de máster é o maior campeonato que a gente tem no circuito inteiro. É, subierro. Então, o jiu-jitsu mudou muito. É, eu falo sempre pros meus alunos. O praticante da minha academia, hoje em dia, é acima de 30 anos. É. Antigamente, na minha década de 80 e 90, era abaixo de 30 anos. É. É muito prático de falar isso. É, na minha academia, na minha academia, é assim também. E o jiu-jitsu é um esporte que a gente pode continuar praticando por muitos e muitos anos, né? O Flávio Canto fala isso. Então. Uma entrevista do Flávio agora falou isso aí, meão, que você falou. Então, pô, a pessoa pode começar tarde e ainda ter a experiência de competir de faixa preta. É. Me fala um outro esporte que é uma... Não existe, não existe. Eu tenho alunos que vêm do wrestling, né? Lá nos Estados Unidos tem bastante, que vêm da luta olímpica, né? De lesona pra cacete. Os caras param. Os caras param com 17 anos, 16 anos, que não aguentam mais. Com 18, 19 anos, os caras não aguentam mais. Não tem ombro, não tem mais joelho. Exatamente. Muita porra eu fiz. Aí, eles vão pro jiu-jitsu, que eles conseguem... Se eles não quiserem ser competidores... Eu tenho uma aluna que ela tem 40 anos. Ela foi do time olímpico dos Estados Unidos de wrestling. Eu aprendo muito com ela. Sinistra, sinistra, sinistra. É... O nome dela? É Jenny. Jenny Wong. Ela foi campeã mundial no Gui comigo já. Tá comigo desde a faixa branca. Ela tá de marrom agora. Ela já foi campeã mundial três ou quatro vezes já. Irado. Já foi em todas as faixas. Foi de azul, foi de roxo e foi de marrom. Derruba todo mundo. Derruba todo mundo. Passa. Justinha. É, imagina. Agora, ela é médica. Que legal. Entendeu? Ela é médica. Ela saiu... Ela deixou... Ela se aposentou do wrestling com acho que 25 anos e se dedicou à medicina. Hoje ela é médica. Ela é médica esportiva, né? É médica esportiva. Amo esporte. Agora ela faz jiu-jitsu. Ela fala... Pô, eu não ia conseguir treinar e estender a minha vida no esporte de luta se eu tivesse continuado no wrestling. Então, o jiu-jitsu te proporciona isso. Aí ela vai, ela luta campeonato. Ela se amarga, é participativa e tal. O jiu-jitsu te proporciona isso pra gente, né? Então, agora eu tô vindo aqui pra lutar o brasileiro Nogi, né? Que, como eu falei mais cedo, é um dos meus objetivos. Esse ano, meio que tracei isso pra mim. É ganhar o brasileiro Nogi e o europeu Nogi. Aí, se eu conseguir fazer esses dois, não vai ser... Os outros eu ganhei de adulto, né? O mundial eu ganhei de adulto. O pan-americano eu ganhei de adulto. Três vezes cada um. E o nacional americano eu ganhei cinco vezes de kimono e cinco vezes sem kimono. Tudo de adulto. Aí, agora, eu já tô mais velho. O moleque é meu irmão. Aí, ministro. Aí, agora, eu já tô mais velho. Então, eu vou competir de máster. Vai, velho. Trinta e seis. Aqui é um mês que eu faço 60. Eu tô idoso, porra. Não, eu não falei que eu tô velho. Eu tô mais velho. Mais velho. Aí, se Deus quiser, eu vou conseguir completar esse álbum aí. Boa, se Deus quiser. Galera, tamo aqui com o Samir Chantri Internacional. Hi, nice to meet you. Fez aqui, deu uma moral pra gente. Vem aqui na academia. Gostou aí do espaço? Bonito, mestre. Parabéns. Pô, quem quiser conhecer aqui o espaço, vamos na Barra da Tijuca. Faça o mechão. Boa, boa, boa. Pô, a tua academia é onde mesmo? Na academia, na Califórnia. Em Modesto, na Califórnia. Endereço. É, 1713 Prescott Road, na Califórnia, Modesto, Califórnia. E se você fazer a rede social pra galera? Samir Chantri. É, Samir Chantri no Instagram, Samir Chantri no Twitter, Samir Chantri em todos os lugares aí. O CH. É. Valeu, galera? C-A-M-I-R-C-H-A-N-T-R-E. Internacional, Ryan Smith e Samir Chantri. Tamo aí, galera. É isso.